Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Pois só em Ti minha alma achou descanso Só em Ti eu pude respirar Pois só em Ti minha alma achou descanso Só em Ti eu pude respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca, você pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca, você pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é meu lugar Como a terra seca, você pela chuva E o meu coração deseja te encontrar E o meu coração deseja te encontrar